Tudo bem, eu uso o cenário pra vocês aqui e eu vou mostrar pra vocês como pegar as páginas do passe de batalha sem subir de nível, cara, é muito fácil ó, como vocês podem ver aqui, ó resgate, mas dê recompensas ao alcance onde você tenta pra desbloquear a página, beleza ó, você vem aqui em Peixotum eu tô fazendo isso faz tempo já você vem aqui, ó num desse, aqui que você pode pegar no personagem, né por exemplo, daqui o Jones disponível, então vem aqui, resgate a recompensa resgate aqui, equipe ou não, tanto faz pá, agora você volta, vem aqui em passe de batalha e olha aqui, ó contou, resgate mais nove recompensas tava resgate mais dez, agora tá resgate mais nove GG, família, usa essa técnica se vocês quiserem pegar os V-Bucks se você quiser comprar algo rápido e não eu pago muito nível é só você pegar então você fazer esse método aqui que eu tô usando e você vai conseguir pegar os V-Bucks, mano é fácil, bem rápido de fazer é isso, falou e até a próxima fui!